Não vai dar pra ver? Olha que a gente está antes de trás Deixa o racho com ele ali, Paty Ah, eu ganho, pô! Olha o peso desse carro Tá bom Tirar o racho que é errado que nós vimos hoje Vamos filmar ele pra xixa Você tá filmando? Você só chama ele pra xixa Aí a gente vai filmando aqui, né? Vai cuidar, né? Dá um perdido, né? Ai, que monte de gente aí, né? Aí a gente vai, gente, eles vão ver, tá? Caraca! Porra, disfarça! Caraca!